Olá pessoal, sou o Renil do Jornal Multinotícias, estamos aqui na Praça do Setor 2 em Águas Lindas conversando aqui com o vereador Tiago Eloy. Vereador Tiago Eloy, a comunidade aqui já te apelidou assim de o padrinho da Praça do Setor 2 que você sempre está cuidando aqui da nossa praça, né? E hoje foi feito um trabalho aí, o que foi feito hoje aqui, vereador? Renil, graças a Deus, o prefeito do Candame sempre tem nos ajudado aqui no nosso setor. Hoje, essa semana, o pessoal da obra esteve aqui com a gente, fizeram a capina aqui da Praça do Setor 2 onde a gente sempre está procurando melhorias aqui para a comunidade. Dessa vez foi a capina e próxima semana, sem cachorro dar uma acalmada, a gente vai pintar a quadra melhoria, qualidade de vida para a nossa comunidade. Isso é muito bom porque pela manhã a gente vê os moradores aqui, faz caminhada, né? O pessoal joga bola, né? Então a praça está muito bonita, está boa de se ver, né? E uma coisa, vereador, que a comunidade também até comenta, é... Teria possibilidade, assim, depois fazer uns banquinhos, né? Isso é muito difícil ou há possibilidade de conseguir esses banquinhos da praça aqui para ficar bem bacana? Isso realmente é dever nosso, né? De correr atrás, melhorias para a comunidade, melhorias aqui para as crianças que estão brincando aqui ao fundo, vocês estão vendo, mas isso aí a gente vai estar cobrando o secretário de obras, o prefeito, cada dia mais melhorias para o nosso setor, né? Para a praça, não somente para a praça, mas para todo o setor, a região do Setor 2, Setor 8, Setor 3, né? Sempre buscando melhorias aqui para a nossa cidade. Está chegando o final do ano, tem alguma coisa assim na manga aí para poder fazer algum evento final do ano? Estamos discutindo também junto com o prefeito, para a gente organizar junto com a comunidade, com os comerciantes, um evento bacana aqui para as nossas crianças aqui na festa de final do ano na nossa cidade. Pessoal, então, também quero agradecer a todos os comerciantes aqui da praça, o Ronaldo Sacolão, o senhor Ari do Barco, que sempre está ajudando a gente, o pessoal da farmácia, da petiçaria, todos os comerciantes aqui em volta da praça e toda a comunidade do Setor 2. Muito obrigado, conto sempre com a gente. Valeu, vereador. Muito obrigado, hein? Obrigado.